Olá meus amigos e minhas amigas Olha só, estamos vendo aqui um telhado Estamos terminando aqui O tempo está nublado, estamos também já um pouco tarde Aqui gente Aqui vocês veem Aqui eu não coloquei viga Eu coloquei Coloquei só em cima da parede, alinhei bem alinhadinho Ok, aí aqui gente Vou fazer um travamento Com esse parafuso, furei aqui os caibros E cortei um pouquinho e vou chubar com massa Lembrando, isso aqui gente É só para dar um reforço a mais Esses caibros aqui Já estão muito bem pregados Esse telhado aqui está pregado até demais Pregão enorme desse aqui Ok, passou É quase 15 centímetros O prego Ok Olha só o que eu fiz aqui Cada caibro eu furei um buraco Uma arruela Coloquei um buraco, coloquei uma arruela Ok, e fiz aqui Esse grampinho aqui Esse grampinho aqui gente Ele vinha Ele vem reto E eu entortei aqui ó Com cano Ok, fiz isso aqui ó Com parafuso Muito legal gente Tá bom? Eu já tenho gente Grampo assim Em telhado Ok, só que é em vigas E também tem um com ferro Eu tenho bastante Olha só Em cada um eu coloquei ó Furei, cortei aqui o bloco Ok, legal E vou com esses ferrinhos aí ó Bonitinho ó Aquele lá Eu entortei primeiro Eu entortei muito Aí vai ficar assim gente ó Aí vai ficar assim ó Torcer aqui E vou chumar com massa Em todos eles Ali eu calcei com uma talbinha ó Na parede Todos os caipos Para ficar alinhadinho O telhado gente Está ficando bacana Vou mostrar para vocês aqui ó Olha só Como é que está Estrela aí ó Tem os outros vídeos Muito bacana mesmo gente Aí olha só Com a massinha Três por uma Você vem e faz só isso aqui ó Tem presa para entrar bem aqui nos blocos Espere enxugar um pouco Depois joga mais Aí depois se arrepia ó Para quando for Para quando for Rebocar Não está liso Se eu se alisar assim Fica ruim para rebocar Então gente É isso aqui Entendeu Espero que tenha gostado Tá bom Então ficamos por aqui Um forte abraço Agora a gente vai chumar isso aqui gente E até o próximo vídeo gente Fui Não esquece do seu like Se inscreve no canal Posta abraço Tchau tchau Fui